Uma moradora de Jaboticabau, no interior de São Paulo, encontrou uma bolsa com R$ 1.700 caída na rua. A jovem que estava desempregada não pensou duas vezes e devolveu para a dona. Fez muito bem. No final das contas, ganhou muito mais do que o dinheiro encontrado. Essa é mais uma daquelas histórias que parecem filme. Jéssica Caroline Barros é um exemplo de honestidade e uma prova viva de que ainda existem pessoas com um bom coração nesse mundo. A jovem que estava desempregada encontrou a bolsa numa sarjeta no dia 2 de janeiro. Como ninguém apareceu no local, ela decidiu fazer uma publicação nas redes sociais informando o ocorrido. Dias depois, recebeu uma mensagem do sobrinho da dona da bolsa e entregou a ele a bolsa com uma quantia de R$ 1.740 dentro. Jéssica disse que fez o que gostaria que fizessem com ela, caso ela perdesse o dinheiro. Ela também relatou que fez o certo para que sua consciência ficasse tranquila e limpa. Mas essa história não termina assim. Se você pensa que ela ganhou uma gratificação monetária por isso, se enganou. Um proprietário de um lar de idosos conhecido da pessoa que havia perdido o dinheiro soube da atitude de Jéssica e de sua situação e lhe ofereceu uma oportunidade de emprego. Segundo o empresário, pessoas assim merecem toda a credibilidade e confiança. Além disso, ele disse que os idosos da casa de repouso merecem todo o carinho, amor e atenção de pessoas honestas, assim como a Jéssica. Ele ainda afirmou ser difícil achar pessoas honestas e que tivessem essa atitude, uma vez, duas ou três vezes. E se ela teve essa atitude com uma pessoa que jamais havia visto na vida, também será solidária e colaborará com os idosos.